Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. O jovem de 21 anos foi preso ontem quando tentava embarcar em um voo para Brasília com 2 kg de drogas. Foi no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Juscelio Paiva traz os detalhes. A prisão ocorreu no momento em que agentes da Polícia Federal realizavam o trabalho de fiscalização aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O jovem de 21 anos foi preso no momento em que tentava embarcar em um voo com destino a Brasília com 2 kg e 100 gramas de maconha do tipo skunk presa no corpo. O jovem foi levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde foi constatado ainda que ele já tinha inclusive duas passagens pela polícia, sendo uma por tentativa de homicídio e a outra por porte ilegal de arma de fogo. Ele confessou durante o depoimento que parte do entorpecente seria vendido por ele na capital federal e o restante seria entregue para um homem, onde ele receberia a quantia de mil reais em dinheiro. O jovem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e deve ser levado a um presídio aqui da capital. Eu volto com você. E a Polícia Civil prendeu na noite desta terça-feira três assaltantes que mantiveram um motorista de aplicativo de transportes, refém, e usaram o carro dele para praticar arrastões em flores na zona centro-sul de Manaus. O trio foi preso por investigadores do 23º Distrito Integrado de Polícia, que faziam monitoramento da ação dos suspeitos. No momento da abordagem, um deles chegou a trocar tiros com a polícia, mas acabou detido. Além de armas, os agentes encontraram no porta-malas o motorista do veículo, que estava amarrado e era mantido refém, enquanto o trio praticava assaltos. Os suspeitos foram levados até o 23º DIP, onde foram autuados. E o Exército Brasileiro apreendeu quase meia tonelada de maconha do tipo skunk em uma comunidade próxima a São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado. Com essa apreensão, mais de duas toneladas foram apreendidas pelo Comando Militar da Amazônia neste início de ano. O Juscelio Paiva tem mais informações. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Os militares do 5º Batalhão de Infantaria de Selva faziam patrulhamento em uma comunidade rural do município de São Gabriel da Cachoeira, conhecida como Ilha das Flores, quando localizaram 461 quilos de maconha do tipo skunk, que estava abandonada em uma área de mata. O entorpecente foi levado para o município de São Gabriel da Cachoeira. Agora, vale lembrar que já ultrapassa as duas toneladas a quantidade de drogas apreendidas pelos militares do Comando Militar da Amazônia nas áreas de rio aqui da nossa região. No início deste mês, no primeiro dia do ano, foram apreendidos 750 quilos também de maconha do tipo skunk. Cinco dias depois, o CMA conseguiu apreender uma tonelada e 200 quilos de drogas. E um dia depois, foi morto durante o confronto com os militares um narcotraficante colombiano. Porque um dia antes, os narcotraficantes já tinham ferido dois militares do CMA, Priscila, nessas operações do CMA na área de mata e também de rio aqui da Amazônia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Juscelio, quem for viajar para outros países deve ficar atento às questões de segurança e à exigência do certificado da vacinação internacional. O serviço só está disponível em dois postos aqui na capital e a procura aumentou 20%. Para muitos, janeiro é o mês de reunir a família e fazer uma boa viagem. Maisa vai pela primeira vez a Margarita e já sabe o que quer fazer por lá. Curti a praia. Mas quem vai para fora do Brasil precisa ficar atento às exigências sanitárias de alguns países. Uma delas é a vacinação contra a febre amarela. Roberto vai para a Venezuela e ele tomou a dose em um posto de saúde, mas precisou ir até o posto da Anvisa para a emissão do cartão de vacinação internacional. Mas é importante controlar a saúde, evitar problemas de um país para outro. É justamente por isso que países como Colômbia, Peru, Equador e Bolívia exigem a dose da vacina. No site da Anvisa, há uma lista dos países em que a vacinação é obrigatória e também quais os procedimentos para a retirada do cartão internacional. Primeiro, o viajante deve tomar a vacina de febre amarela em qualquer unidade de saúde. Depois, fazer um pré-cadastro na internet. Em seguida, ir a um posto da Anvisa apresentar o documento que tomou a dose para emitir o certificado. Muita gente acaba nem sabendo que pode fazer o cadastro em casa mesmo e adiantar o atendimento. Eu cheguei, eu estou aqui, eu não esperava que eu fosse fazer o meu cadastro, senão teria feito em casa. Em Manaus, apenas dois postos podem emitir o certificado, que é no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e na sede da Vigilância Sanitária no Distrito Industrial na Zona Sul de Manaus e só no horário comercial. E essa tem sido a dificuldade de muita gente, porque são apenas dois postos que tiram o certificado de vacinação internacional. E para mudar isso, a Anvisa quer fechar uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para ampliar os postos de emissão do certificado, tanto aqui na capital, quanto no interior. Você vai chegar num posto de vacina, vai se vacinar e se for realizar uma viagem internacional, já poderá sair com o certificado internacional na mão. Para tirar o cartão, além de tomar a vacina, é preciso levar o comprovante de viagem. Se ele for, por exemplo, de voo, de voo aéreo, ele apresenta o bilhete de passagem. Se ele for através de carro próprio, aqui pela estrada, para Margarita, por exemplo, ele poderá apresentar o nada a consta do Detran e também poderá apresentar a reserva do hotel onde ele vai ficar naquele país. Quem tem restrições contra a vacina deve levar um documento médico comprovando que não pode tomar a dose. Aí o certificado de vacinação vai ser emitido normalmente. As doses também são oferecidas em clínicas particulares. E olha, sobre a doença da febre amarela, aqui em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde descartou a possibilidade porque há 11 anos o Amazonas não registra casos da doença. O órgão também informou que mantém o trabalho de prevenção em dia. São 185 salas de vacinação em unidades básicas de saúde em toda a capital. A taxa de inadimplência com o IPVA subiu 25% no Estado. A estimativa da Secretaria de Fazenda é que o Estado deixou de arrecadar 83 milhões de reais. A partir deste mês, os proprietários de veículos com placas Final 1 começam a pagar o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O problema é que antes de pagar o imposto de 2018, muita gente ainda precisa regularizar débitos anteriores. São 251 mil inadimplentes com o IPVA no Amazonas. Entre eles, a Paula, que hoje procurou a Cefaz para regularizar o débito de 2017 e também o deste ano. E sabe qual foi o motivo? A gente fica numa limitação e muitas vezes receosa, porque quando acontece uma situação como essa, geralmente se você for apreendido, você gasta um valor muito maior do que se tivesse regularizado. Pois é, o atraso no pagamento do IPVA preocupa mesmo muitos motoristas. Eu estou devendo do ano passado do meu outro carro. E agora que vou conseguir pagar o do ano passado. Eu guardo o dinheiro, dois, três meses antes eu guardo o dinheiro e pago realmente antes, um mês antes. A gente não pode deixar de pagar, porque aí senão a gente vai ficar andando com medo de ser pego, de aprender, que é uma dor de cabeça maior. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, a inadimplência com o imposto cresceu 25%. Mais de 83 milhões de reais deixaram de ser arrecadados pelo Estado de janeiro a dezembro de 2017. O dinheiro é utilizado para serviços essenciais em setores como saúde, educação, segurança e na melhoria das vias. Os encargos crescem muito no caso de uma situação de constatação de irregularidade. Tanto da apreensão do veículo, quanto propriamente em relação à questão do tributo, que há um incremento de multas e isso pode realmente onerar muito o bolso do contribuinte. Para tentar diminuir a inadimplência, a Cefaz oferece desconto de 10% para quem pagar o IPVA à vista até a data do vencimento. Uma outra opção é o parcelamento em até três vezes, mas nesse caso não há desconto. O condutor também pode ter de 10% a 20% de desconto no imposto, caso comprove que não levou multa nos últimos três anos. Aí é necessário acessar o site da Cefaz. A Renata aproveitou o serviço. Ela ganhou 15% de desconto. Em vez de pagar R$ 1.191, ela pagou apenas R$ 1.013. Muito boa ajuda e a gente tem que aderir ao decreto que nos ajuda a dar esse desconto, já que nós somos bom condutor. Não pagar o IPVA em dia implica no acréscimo de multas e juros, além de restrições do CPF e o veículo também pode ser apreendido em blitz. A consulta do IPVA pode ser feita nos sites do DETRAN e da Cefaz. Os motoristas também podem procurar atendimento nos paques. O Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 horas. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri